Música Sabia, desde sempre sabia Que já estava escrito a história do nosso amor Sentia que seria eterna Desde então bate como louco o meu coração Ai que coisa mais linda E meu peito suspira Eu ainda me compreendo como o sol Linda nessa alegria É tudo que eu queria Eu não posso perder o segundo sem ter um lugar Com a sua companhia Virou mania Recejo todo dia Meu coração não foi provado Só tô com o beijo Com a minha vida Música 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 Você me quisendo assim Ai que coisa mais linda Em meu peito suspira Eu vou dar que no meio da mão do sol Viver nessa alegria É tudo que eu queria Eu não posso perder O segundo se derrubar Na sua companhia Que hoje Seja um bom dia Provar o seu amor Provar o seu amor Que eu mesmo Mudou na minha vida Essa alegria É tudo que eu queria Eu não posso perder O segundo se derrubar Com a sua companhia Que companhia Desejo todo dia Esclare o seu amor Provar o seu amor Um beijo que mudou na minha vida Para sempre que seja assim Continua perto de mim Maravilhosa!